Meus amigos ralezeiros, quando eu acho que não tem mais atualização para Xbox, para sair, vai lá e aparece mais novidade. Vamos falar sobre mais uma que está entrando na próxima atualização para todo mundo, tá? E vamos falar também sobre os dois jogos que estão de graça para vocês jogarem, meus amigos, no final de semana e aproveitarem bastante no Free Play Days. Fala comigo, meus amigos ralezeiros! Aqui é o Leo e seja bem-vindo a mais um Ralé News aqui no blog Ralé e eu conto muito, mas muito com a sua ajuda para esse vídeo e bem. Sabe como? Só você clicar no like agora, logo após você clicar no botão inscreva-se, se você estiver chegando agora, e depois ativa o sininho de notificação. Quando você faz isso, você recebe todos os meus vídeos e o YouTube simplesmente te entrega todos, tá? Não vai faltar nenhum e você fica por dentro do que está acontecendo no mundo do Xbox. Bora lá! Bom, senhoras e senhores, vamos começar com um novo recurso do Xbox que simplesmente permite você silenciar efeitos sonoros do sistema. A Microsoft, inclusive, já tinha falado desse recurso aí, né? Na forma da capacidade de alternar entre TVs, pressionando o botão do Xbox e o controle, mas a Eden Marie, aliás, a Eden não, ou a Eden Marie, foi lá e fez mais uma revelação, detalhando hoje, explicando que o recurso é destinado a pessoas que têm sensibilidade auditiva ou apenas desejam navegar silenciosamente pelo guia dashboard e teclado virtual do Xbox. A opção silenciar os sons da navegação é aparentemente o resultado do feedback do Insider e silencia coisas como wooshes da página, blips de foco, ruídos de teclado e, claro, sons de pop-up de notificação. Você vai poder ativar essas opções acessando configurações, acessibilidade, áudio e silenciar, selecionando silenciar sons de navegação e silenciar sons de notificação ou ambos. Você também pode acessar através do menu volume e saída de áudio. Agora você pode silenciar os sons que ouve ao navegar no console do Xbox. Mas lembrando, você precisa ser Insider por enquanto pra fazer isso daí e muito em breve, acredito eu que dentro aí de dois, três meses, vai liberar pra todo mundo. Agora me conta aí, cara, inclusive no outro vídeo eu adorei saber, tem muita gente esperando um monte de recurso legal do Xbox, né? Então eu quero saber, você que tá aí do outro lado, o que você tá mais esperando vir na próxima atualização e bora pra próxima notícia. Bom, galera, vai preparando o HD aí porque chegou quinta-feira e quinta-feira é dia de anunciar os jogos grátis para o Xbox. Então prepara aí porque os Free Play Days estão na área. E qual que é o primeiro jogo que vai estar disponível pra gente jogar? Segura aí, galera, que o primeiro jogo é o Futebol Manager 2022. Nesse jogo, vocês vão jogar aí o Futebol Manager 2022, uma versão personalizada do jogo feita sob medida pra um jogo de console simplificado no maior palco. O Futebol Manager 2022 Xbox permite que você ajuste sua experiência de gerenciamento pra que você possa se concentrar no que mais importa, transferências táticas e dias de jogo. Então pra galera que gosta de coordenar a equipe aí, mano, jogo bem interessante, tá? Bem legal mesmo. Agora responde aí pra mim, você já tinha jogado o Futebol Manager ou é a primeira vez que você vai jogar esse jogo? O próximo jogo, galera, é o Grow Song of the Ever Tree, que tá gratuito no Free Play Days. Nesse jogo que vocês estão assistindo aí de fundo, você vai construir seus próprios mundos e vai criar um vínculo natural profundo entre os elementos que os compõem. Nesse incrível jogo criativo com elementos de aventura e simulação, você vai poder mudar o mundo pra melhor e trazer Ever Tree de volta à vida. Então parece ser um jogo bem interessante, tá? Muito provavelmente eu vou colocar pra jogar e pra testar aí, porque eu vou te falar, meu backlog tá uma coisa horrorosa. Inclusive eu quero saber aí, você que tá me assistindo, se é daqueles caras que compra jogo e acaba acumulando e não tem tempo pra jogar, responde aí todo mundo que eu quero saber. E galera, aviso pra todo mundo aqui, ó, não sai ainda não. Pra quem tentou comprar na minha loja ralé desconto, a gente tá regularizando o problema com os cartões de crédito, tá? Que estão sendo recusados, mas já tá sendo resolvido até amanhã, tá bom? Ah, e aviso importante, pra quem tá tentando comprar na minha loja ralé desconto, a gente tá com problema no cartão de crédito, mas você tá conseguindo comprar pelo boleto bancário. Até amanhã vai ser resolvido, todo mundo vai conseguir comprar o tão sonhado Kit Play and Charge pra parar de gastar com pilha. E olha o recado. E é o seguinte, meu amigo, chega, acabou. Para de gastar com pilha pro seu controle de Xbox. Eu apresento pra vocês o meu site ralé desconto, que trouxe simplesmente o Kit Play and Charge mais barato do Brasil, só que com preço promocional por pouquíssimos dias. Você vai comprar um Kit Play and Charge com duas baterias, mais o cabo de carregamento pra você carregar o seu controle enquanto estiver jogando, por só R$ 139,90 e com frete grátis pra todo o Brasil. Daqui a poucos dias, esse preço de R$ 139,90 vai pra R$ 219,90. Vai voltar ao preço normal. Então, se você tá pensando, é, será que eu compro ou não compro, Léo? Esse é o momento pra você comprar, tá? E, Léo, como é que eu faço pra comprar esse Kit Play and Charge agora? Cara, é só você clicar na descrição desse vídeo, o primeiro link vai te levar pro Kit Play and Charge, tá? Comprou e vai chegar na sua casa com frete grátis. Detalhe que esse Kit, ao invés de vir com uma bateria só, ele vem com duas baterias e com quatro tampas pra Xbox One e Xbox Series X e S, tá? Então vale muito, mas muito a pena mesmo e vocês vão me agradecer depois, assim que chegar o produto.